Fala meus queridos e minhas queridas, bem-vindos a mais um vídeo do canal Instituto Ensino de Potência, eu sou o professor Eduardo e hoje vamos resolver a questão 175 do Enem de 2014 PPL Um clube de futebol abriu inscrições para novos jogadores e inscreveram-se 48 candidatos Para realizar uma boa seleção, deverão ser escolhidos os que cumpram algumas exigências Os jogadores deverão ter mais de 14 anos, estatura igual ou superior à mínima exigida e bom preparo físico Entre os candidatos, 7 oitavos tem mais de 14 anos e foram pré-selecionados Dos pré-selecionados, metade, 1 meio, tem estatura igual ou superior à mínima exigida, foram pré-selecionados E destes, 2 terços tem bom preparo físico, também foram pré-selecionados A quantidade de candidatos selecionados pelo clube de futebol foi Então o que o exercício quer saber? O exercício quer saber, desses 48 aqui, quantos foram selecionados E quais são as relações para eles terem sido selecionados? Eles tem que ter mais de 14 anos, estatura igual ou superior à mínima exigida e bom preparo físico Eu sei que desses 48, 7 oitavos tem mais de 14 anos, metade tem estatura necessária E 2 terços tem bom preparo físico Então eu vou utilizar essas frações aqui em relação ao 48 Fazendo uma multiplicação, assim eu vou conseguir definir a quantidade de jogadores No caso de candidatos selecionados Então é isso, curiosidade, como ele me dá essas relações daqueles que foram selecionados A fração, basta eu aplicar essas frações Então o que eu vou ter? Eu vou ter 48 Desses 48, 7 oitavos tem mais de 14 anos Desses 7 oitavos que sobraram, metade tem a estatura necessária E desses que sobraram, 2 terços tem o bom preparo físico Então 2 terços O que eu posso fazer? Agora é só resolver isso aqui Bem tranquilo Então o que eu faço? Esse 2 corta com esse 2 Eu sei que 48 dá para dividir por 8 Porque eu sei que 5 vezes 8 é 40 Então 6 vezes 8 é 48 Portanto simplificando aqui sobraram 6 Então o que eu vou ter? Eu vou ter 6 vezes 7 dividido por 3 6 dividido por 3 eu sei que é 2 Então vai ser 2 vezes o 7 2 vezes o 7 todo mundo aí sabe responder que é 14 Portanto se é 14 a alternativa correta é a alternativa B Então é isso, curiosidade, exercício com a mão com açúcar Qualquer dúvida que você tiver, alguma coisa que não ficou claro Deixe aqui embaixo nos comentários Que com certeza estará esclarecendo para você o mais breve possível Também peço para você que se inscreva e ative as notificações Para não perder nenhum vídeo, nenhuma dica e nenhuma novidade Muito obrigado a todos que assistiram, bons estudos Grande abraço, valeu e até a próxima Tchau 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 Tchau